Quando me dizem assim, a fábrica está a trabalhar bem, está a trabalhar por um dia bem, pronto, eu fico descansado. Se me disserem assim, a fábrica está em crise. A gente sente. 52 anos de fábrica, mas foram 80 anos que eu nasci aqui. Conheço-lhes que estou despejado. Estou despejado. Estar alegando, é que às vezes estourado, como esqueço. Não tem aquele vício de virar o prato e ver se aquilo é verdade ou não? Digam lá. Umas vezes. Carimba Vista Alegre para nós é um símbolo. Num restaurante ou qualquer coisa, a minha curiosidade é Vista Alegre. Vista Alegre para a gente. Eu fiz o meu trabalho com a maior dedicação, com o maior gosto e fui para a minha profissão. Estava sempre bem disposto com a minha profissão. Sinto orgulho em pertencer à Vista Alegre. Muito. É, a mim, o que me ligava a Vista Alegre é eu ter nascido aqui. O meu pai viveu sempre aqui e eu sempre vivi aqui e acho que uma outra terra igual a esta. E o seu pai também trabalhou aqui na Vista Alegre. Pai e mãe. Pai e mãe. E a vó. E a vó. E a vó. E a vó. E toda a gente. É uma família e Vista Alegre. Os filhos da dona Cresce. Da Vista Alegre. Sim, da dona Cresce e da Vista Alegre. Exatamente. E os netos. Isto praticamente aqui antigamente era... É quase família. Uma família. Sim. Uma família. Tínhamos ligação todos uns aos outros. Sim. Conhecemos-se numa festa em Ílhago onde iam muitos carroceis e a minha mulher andava nos carroceis e eu fui-me para os carroceis e daí começou o nosso contacto até hoje. Então, começaram-se no lugar da Vista Alegre. Sim. Foi dois dias depois de eu vir para estar aqui. Quinze dias. E fizeram aí uma festa ali. E fizeram um baile. E depois pronto. Começaram a dançar comigo. Pronto. Vínhamos namorar um bocadinho ali para apontos amores. Aquilo era um bocadinho escuro. Já havia pouca luz na Vista Alegre ainda. Ora bem, entrei para a fábrica 2 de 2 de 56. Saí em 2023. Com 47 anos de fábrica. Olha isto. Isto. É isto. Era tudo pintado por mim. Pois é realmente. Tem aqui muito trabalho dedicado. Olha. Isto também é grande fogo. Também é pintado por mim. Esta é a sua casa hoje. É esta aqui. É esta lá. Já vive agora aqui no lugar da Vista Alegre. Sim. Mas esta era a vista da sua casa. Eu vivi 50 anos na Riana. Por tradição, um colaborador ao fim de 50 anos recebe uma peça que é pintada à mão. A ouro. A pintada à mão. A ouro. E oferecia um apelo. Um relógio. Isto tem aí a data da entrada na fábrica. Entrou em 52. 52 que está aqui. 52 que está aqui. 52 que está aí em 2002. Justamente. Isto aí em 2002. E em 2002. Isto são muitas memórias não são? Isto. Isto para mim é um. Este representa uns 25 anos de casa que dava a todos os funcionários. Um abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto